...a sacada municipal de salário e de caixão para a sua apresentação. Já é a tradição do município, o investimento e o arquiteto de Mocinho. E os estudantes do município formaram uma norma, a abertura chamada de serviço de 157 de setembro. No ano do município, o investimento e o arquiteto de Mocinho, 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 o arquiteto de Mocinho e o arquiteto de Mocinho. E os nomes que existem, só se apresentar, se juntar. Conta para os três e os maiores, o arquiteto de Mocinho e o arquiteto de Mocinho. E a professora Fernanda Cristina Martimela. Conta para o arquiteto de Mocinho, o arquiteto de Mocinho, o arquiteto de Mocinho e o arquiteto de Mocinho. Conta para os três e os maiores, o arquiteto de Mocinho. Obrigado. 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 Obrigado.